Bom dia, rapaziada! Rapaziada aí do canal do YouTube. Bom dia, um abraço aí. 25 de dezembro, feliz Natal pra todo mundo. Olha eu ali, ó. Se você quer ver minha cara, tá ali, ó. E aí, rapaziada, olha. Eu, todo Natal, ano novo, eu gosto de dar um trato nos caminhões. Aí, ó. O trezão tá aqui, o jaca tá ali na frente. Olha lá, lá no terreno lá tá o caminhão do vento no cabelo. Tá o 380 lá, tá tudo ajeitadinho lá. Tá bom. Ah, beleza aí. Demos um trato nos caminhões, hein. Hoje, domingão aí de... não é domingo não, hoje é sábado. Almoção de Natal, né. Ó, o almoço de Natal aí. Eu tô assando uma costela. Costela de jacarezeiro, motorista de Scania. Todo jacarezeiro, raiz. Tem um tambor de... De graxa de 200 litros em casa, não tem? Aí, nós fizemos esse aqui, ó. Tambor aí, você corta as laterais, faz duas gavetinhas. Ó, pôr o carvão. Põe a dobradiça desse lado aqui, pra ela abrir e fechar as gavetinhas. Pôr o carvão na beirada. Ó, a tampa. Isso aqui eu ponho aqui pra abafar uma um pouco, né. A tampa. É isso aí, ó. E olha aqui dentro, aqui, como é que tá aqui o trem aqui, ó. Ó. Levantei cinco e meia da manhã hoje aí, pra acender o fogo aí. Costela de jacarezeiro. Tá bom, povo. Ah, costela de jacarezeiro aqui em casa, que nós faz... O seguinte... Ah, eu podia ter filmado, mas não tem segredo, não. Eu... Antes de... De assar ela, eu tempero ela com sal grosso e cachaça. Eu moio ela bem na cachaça, pego um leito de pinga, velho barreiro mesmo. Moia ela bem. Não atravessa, né. Que cabe o pedaço de costela. Esse pedaço de costela que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Ele tem sete quilos. Vou abrir aqui de novo pra vocês verem. Sete quilos aí, ó. Tá bom. Ela enxuga bem. Aí, nesses sete quilos, você pega uma travessa que cabe essa peça de costela aí tudo, entendeu? Moia essa costela na cachaça, dentro dessa travessa, e reveste ela com sal grosso. E deixa ela posar. Vamos supor, hoje eu acendi esse fogo cinco e meia da manhã. Eu temperei ela ontem de noite. Às dez horas da noite, eu temperei ela e deixei ela descansando. Forra da geladeira mesmo. Entendeu? E aí... Por cedo eu vim, botei ela no espeto pendurado ali. Os espetos é igual esse aqui, ó. Tem um... umas travinhas no meio aqui, ó. Aqui em cima aqui tem um... uma porca assordada para parafusar o... o cabo no caos, né? O cabo é esse aqui, ó. Esse aqui. O cabo é esse aqui, ó. Tem uma rosca ali. É oito milímetros, ó. Entendeu? Aí você pendura ela ali, dentro do tambor, e põe pra passar. Eu acendi cinco e meia. Cinco e meia, seis horas da manhã. Quando é meio-dia, tá pronto. Daqui a pouco aqui, essa aqui já vai dar para tirar. Essa aqui já tá no ponto. Beleza, povo? Daqui a pouco eu vou tirar aí e vou mostrar para vocês aí como é que ficou. Costela de jacarezeiro. Beleza? Aí, pesada. Agora vamos... Vamos tirar a costela, né? Vamos tirar a costela já. Aqui, ó. Meu sogro. Ele levanta ali, ó. Esse cabo ali, ó. Ele é roscado com um parafuso oito milímetros ali. Entendeu? Aí sai... Saiu o cabo ali, ó. Aí ele rosquei ali. Ó, será que ficou bom? Aí, ó. Roscou. Aí sai o espeto ali, ó. Aí, ó. Olha lá. Tem que bater o sal, né? Para não lambrecar muito a mesa, né? Deixa eu pegar uma faca ali, espera aí. Para nós bater o sal ali. Espera aí. Bateu. O sal da costela aqui, né? Essa costela é sete quilos. Aí, ó. Aí, ó. O sal da costela é sete quilos. Com certeza. Essa aqui é uma costela de jacarezeiro. E o leitão? Esse ano não tem leitão, então? Aí, ó. Tá saindo o osso. Tá soltando o osso, ó. Aí, ó. É seis horas de fogo, né? Ah, deu bom demais, hein? Ave Maria. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vai ficar bom demais, hein? Vamos experimentar daqui a pouco, ó. Tá desmanchando. Tá desmanchando, né? Olha. Ah, rapaz. Isso aqui na hora do almoço aí faz sucesso, hein? Você tá doido. É costela de jacarezeiro. Beleza aí, povo. Mas vai comer ali agora, ali, ó. Proteção divina pra todo mundo aí. Feliz Natal. Próximo ano novo, né? Hoje é de 25 de dezembro, né? E desejar Feliz Natal pra todo mundo aí. Beleza aí? Um abraço aí. Com Deus. Tudo de bom. De bom. Um abraço aí. Um abraço aí. Obrigado.